A principal função do sistema respiratório é a respiração e troca de gases. Para que as trocas de gases ocorram em homeostasia nos tecidos, várias fases da respiração têm que ocorrer. A ventilação pulmonar, a difusão alvéolo-capilar, a circulação e transporte de gases no sangue e a respiração celular. Neste vídeo, iremos dar ênfase à ventilação pulmonar. Durante a ventilação, mobilizamos ar durante os movimentos ventilatórios. Na inspiração, mobilizamos ar para dentro dos pulmões, aumentando o volume pulmonar. E na inspiração, expulsamos ar, reduzindo o volume dentro da árvore tráqueobrónquica. É preciso que ocorra a ventilação pulmonar para que haja difusão alvéolo-capilar de oxigênio e dióxido de carbono, permitindo a distribuição de oxigênio a todas as células do nosso corpo. A passagem de ar durante a ventilação pulmonar, através da laringe, da boca e das fósseis nasais, permite ainda a afunação. O estudo da variação do volume de ar no interior dos pulmões está representado neste gráfico. Olhando para os eixos, percebemos que se trata de um gráfico de variação do volume de ar no interior dos nossos pulmões ao longo do tempo. O volume de ar inspirado ou expirado corresponde ao volume corrente, que é cerca de 500 ml no homem adulto médio. Quando, numa inspiração forçada, mobilizamos ar com toda a nossa força para dentro dos pulmões, o volume extra de ar que é inspirado, além do volume corrente normal, corresponde ao volume de reserva inspiratória, que são cerca de 3 litros. O volume máximo de ar extra que pode ser inspirado quando fazemos uma inspiração forçada, para além do volume corrente mínimo, corresponde ao volume de reserva inspiratória, e é cerca de 1.1 litros. Por último, temos o volume de ar residual, que se mantém nos pulmões depois de uma inspiração forçada. Manteia as vias aéreas íntegras, evitando o seu colapso. Este volume residual é cerca de 1.200 ml. Concluindo, as variações que vemos nesta figura correspondem aos 4 volumes pulmonares. Quando fazemos uma descrição do ciclo pulmonar, é-nos útil combinar dois ou mais destes volumes. Estas combinações dão origem às capacidades pulmonares. A soma do volume corrente com o volume de reserva inspiratório dá-nos a capacidade inspiratória. É o volume de ar que a pessoa pode inspirar, começando a partir do nível expiratório normal, ou seja, o valor mínimo do volume corrente, e ir distendendo os pulmões até ao máximo. Esta variação corresponde a aproximadamente 3.500 ml. Já a soma do volume de reserva inspiratório com o volume residual é igual à capacidade residual funcional. Trata-se do volume de ar que permanece nos pulmões após uma inspiração normal, cerca de 2.300 ml. A capacidade vital é a soma do volume de reserva inspiratório com o volume corrente juntamente com o volume de reserva expiratório. A capacidade vital corresponde então ao volume máximo de ar que o indivíduo pode expolir dos pulmões, desde que executa uma inspiração máxima, até ao ponto em que exala completamente todo o ar após uma inspiração máxima. Corresponde a cerca de 4.600 ml. A soma de todos os volumes corresponde à capacidade pulmonar total. Podemos também dizer que corresponde à soma da capacidade vital com o volume residual. Observando o gráfico, vemos que é o volume máximo a que os pulmões se conseguem expandir, que é cerca de 5.800 ml. Em suma, a soma dos valores pulmonares origina capacidades, que são Os volumes e as capacidades que acabámos de ver não correspondem a valores estanque e existem fatores que os fazem variar de pessoa para pessoa e de população para população. Estas variações dependem do sexo, da idade, da estatura e de vários outros fatores. Nas mulheres, estes valores são 20% a 25% menores do que nos homens. Os atletas têm quer os volumes, quer as capacidades maiores que a restante população. Na segunda parte deste vídeo, vamos falar de 3 técnicas utilizadas para obter estes volumes e capacidades. A primeira é a espirometria. A espirometria é um método que nos permite determinar alguns dos volumes e capacidades acima referidos. No entanto, existe uma desvantagem a ela associada, que é o facto de não conseguirmos determinar o volume residual, nem os seus derivados, a capacidade residual funcional e a capacidade pulmonar total. Para os determinar, é preciso recorrer a outros métodos. Na espirometria, pedimos que a pessoa inspire o máximo de ar que conseguir e, logo a seguir, faça uma inspiração forçada, da forma mais rápida que conseguir, até deixar de conseguir expulsar mais ar. A partir deste ato, há um registro das variações do volume que se sucedem, e assim obtemos o espirograma. Para além destes volumes e capacidades, a espirometria é igualmente importante para a determinação de outros valores. São eles o volume da expiração forçada ao primeiro segundo, FEV1, e a capacidade vital forçada, FVC. No espirograma, observamos então a variação do volume de ar no interior dos pulmões em função do tempo. Ao primeiro segundo da expiração forçada, podemos obter o FEV1, e, quando esta expiração já ocorreu, podemos obter a capacidade vital forçada, ou FVC. São úteis para a caracterização de doenças que uma pessoa poderá apresentar. No indivíduo saudável, tanto o FEV1 como o FVC deverão ser superiores a 0,80, ou seja, 80%. A razão entre o FEV1 e o FVC dá-nos um valor muito importante, um índice de Tifno, que deverá ser superior a 0,70. A segunda técnica é a pletismografia. É um método também muito utilizado, que tem a vantagem de permitir a medição do volume residual e dos seus derivados, ao contrário da espirometria. Pode ainda avaliar a capacidade de difusão de monóxido de carbono, DLCO. Obtemos, então, uma curva que nos mostra a variação do fluxo de ar para o espirómetro em litros por segundo, em função do volume expirado em litros, a curva fluxo-volume. Quando temos valores de fluxo negativos, é indicador de que estamos a inspirar. Durante a expiração, o fluxo-ar circula para o interior do pletismógrafo, apresentando-se a esta fase da ventilação como valores positivos no gráfico. Na inspiração, atingimos um pico de fluxo expiratório, PEF. O PEF, juntamente com a capacidade vital forçada, são cruciais para a caracterização de patologias que a pessoa que faz o exame pode ter. Estes padrões são identificados pela avaliação do FEV1, do FVC e do índice TIFNO. Podemos ainda utilizar o PEF. Abordaremos, de seguida, os dois distúrbios da ventilação pulmonar mais característicos. O distúrbio com o padrão obstrutivo e o restritivo. O padrão misto descreve um distúrbio com características de ambos os anteriores. Um indivíduo que apresenta uma doença respiratória obstrutiva apresenta uma maior dificuldade na expiração que na inspiração. Trata-se de uma doença em que existe um aumento da resistência das vias aéreas e broncoreatividade. Um incremento da resistência das pequenas vias aéreas é sempre mais significativo durante a expiração que na inspiração. Verifica-se, portanto, que o FEV-1 diminui, já que, devido à maior resistência das vias aéreas no primeiro e segundo, a pessoa não consegue explodir tanto ar e que o FVC se mantém. Como tal, também o índice tifeno irá diminuir. Assim, na curva fluxo-volume, estes pacientes irão apresentar um PEV- menor, assim como uma concavidade característica desta patologia após atingirem o PEV. A asma, a DPOC e a bronquite crónica são exemplos clássicos de doença com padrão obstrutivo. Já um indivíduo que apresenta uma doença respiratória restritiva apresenta uma redução da capacidade pulmonar total, ou seja, do volume total de ar que apresenta nos pulmões. Como o pulmão não se consegue expandir até ao seu volume normal, o volume inspiratório está diminuído e, por consequência, o volume inspiratório também se encontrará diminuído. O FEV-1 é proporcional à capacidade vital. Como esta é menor, o FEV-1 também é menor. O mesmo acontece com o PEV. Doenças com padrão restritivo podem afetar os volumes pulmonares por alteração do interstício, como a fibrosse pulmonar, ou afetam a bomba respiratória, quer por distúrbio neurológico, por intoxicação, trauma cervical, dano nos nervos periféricos, como é o caso do síndrome de Guillain-Barré, ou fraqueza muscular causada, por exemplo, por miastenia grávis, traumatismo na caixa torácica ou derrame pleural ou pneumotórax. Podemos ainda considerar outra situação. Nomeadamente, a obstrução de vias aéreas superiores causada, por exemplo, por um corpo estranho. Quando isto ocorre, podemos ter uma das seguintes três situações. A obstrução das vias aéreas extratorácicas, que leva a uma diminuição acentuada do fluxo inspiratório e que produz um estridor característico. A obstrução de vias aéreas intratorácicas, causando uma diminuição acentuada do fluxo expiratório e uma sibilância. Ou, por último, obstrução em ambos os locais anteriormente mencionados, resultando na diminuição do fluxo inspiratório e expiratório. Existem ainda outros métodos que podemos utilizar para avaliar a função respiratória do paciente, como é o caso do método de diluição do hélio. do fluxo expiratório a possibilidade e que oOMS